Agora, Gani, quando você fala sobre o impacto no desemprego, por exemplo, eu quero até aproveitar e trazer aqueles números que foram divulgados pela PNAD Contínua para a gente analisar, porque o desemprego está numa situação, digamos assim, ou o emprego está numa situação muito positiva para a gente trazer da maneira mais otimista e não olhar pelo lado ruim. Se a gente olhar para o desemprego em várias faixas de tempo, ele caiu mais de 10%. A gente até preparou essa ilustração aqui para você. Em menos de um mês, uma queda de 10,2% do desemprego. Se a gente olhar entre um mês a menos de um ano, essa queda foi de 11%. Se a gente olhar entre um ano a menos de dois anos, ou seja, ampliar um pouco mais esse espaço de tempo, a gente vai percebendo que a escadinha também vai decrescendo, então 15,2%. E dois anos ou mais, 17,3%. Então, há até um aumento que vai escalonando conforme a gente vai esticando mais o tempo. Se a gente levar em conta, então, o que você estava argumentando aqui, de que, de alguma maneira, essa tributação maior vai levando ao desemprego, mas olhar para essas faixas de tempo, como é que a gente chega, então, a um número comum que seja compreensível para quem nos acompanha? Boa pergunta, Evandro. A taxa de desemprego é uma variável defasada, ela demora para reagir. Se a gente voltar no governo Dilma, a taxa de desemprego teve o recorde histórico no Brasil. Foi a menor taxa de desemprego. Então, se a gente olhasse os números do governo Dilma, falava, bom, tem um crescimento ali próximo de 3%, taxa de desemprego próxima, na média, em 6%, chegou a ser até menor do que isso, mas então, cadê a crise? Mas as medidas do lado fiscal, a farra fiscal, a insustentabilidade da dívida pública trouxe consequências dois, três anos à frente. Então, é isso que me preocupa agora. Se eu olhar o retrato de agora, aliás, inclusive, essa taxa de desemprego tem muito a ver com medidas tomadas em governos anteriores, como reforma trabalhista, como o teto de gás, como a independência do Banco Central. Eu estou ouvindo aqui um som de buzina. Está refunhando. Funhando aqui no meu ouvido. Mas é verdade. Foram medidas tomadas lá atrás e a economia aqui reage bem. Como lá atrás, no Lula 1, ele herdou um país mais arrumado, do Fernando Henrique, e agora o presidente também herdou um país mais arrumado, de Temer, Bolsonaro. Agora, as medidas que estão sendo tomadas do lado fiscal, a gente pode pagar em 2026 para frente. Aí vai ter que vir um governo de direito e fazer todo o ajuste necessário. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Gani, porque você sempre traz um olhar muito crítico sobre esses números, mesmo quando eles são positivos. É um bom momento? É um número positivo? É um bom momento da atividade econômica. Eu não tenho como negar isso. Agora, se é mérito do governo, aí é outra história. Mas o número é positivo. Fala, Segre. Eu continuo, e aqueles que nos acompanham sabem que a minha visão sobre esse indicador em particular é muito relativa. Por quê? A Argentina tem 5,4% de desemprego, de taxa de desemprego, com mais de 50% na pobreza. Desemprego é gerido por aquelas pessoas que buscam emprego e não conseguem. Não é um indicador ruim. Eu prefiro, logicamente, sem dúvida nenhuma, um indicador de desemprego baixo. Devemos lembrar que na época da pandemia, 14,9% entregou o governo Bolsonaro quando se foi, 7,9%. Agora está 6,9%. Mas o mais importante, e hoje eu prestava muita atenção... Não, pera, 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 pera. Vamos, vamos lá, desculpa o segredo. Imagina, imagina. É o seguinte, 7,9% em dezembro. Nós estamos comparando com 6,9% em julho. Então, aí, até por conta da sazonalidade, assim, o correto é a gente comparar julho com julho. Claro. Aí não eram 7,9%. Aí era algo lá perto de 9%. E podemos esperar até dezembro que provavelmente seja melhor. Isso. Não é uma crítica que estou falando. Inclusive, vou mostrar como, estadisticamente falando, a gente pode pegar de tudo o que é de jeito. A gente poderia dizer, alguém que quer defender o governo anterior, para dizer, ó, de 14,9% diminuiu quase 50%. E agora, de 7,9% diminuiu para 6,9%. Não, não. Está certo. 6,9% é bom. Mas hoje eu estava ouvindo muito atentamente a Alangani no Jornal da Manhã. E ele trouxe um desagregado disso muito interessante, que é a formação educativa. E como na formação educativa, aqueles que têm mais ensino médio, terminado o ensino médio, eles têm quase pleno emprego, 3,2%, 3,5%. Exatamente. E quando você vai, aquelas pessoas que não têm ensino médio concluído, eles têm uma taxa de desemprego de 11%. Eu não estou lembrando mal os dados. Então, você vê como a importância da educação para esse tipo de questões, eduquemos e teremos mais gente e não somente mais emprego, com salários maiores. Porque tem um diferencial muito grande. Taxa de desemprego, para mim, não é uma referência. Toma o exemplo da Argentina. 5,4% de taxa de desemprego, muito baixa. Com 50% da população, pobre. Então, não me parece nenhuma coisa de outro mundo. Esse é um detalhe importante. A pesquisa mostra que pessoas que estavam desempregadas há quase dois anos, nesse momento, estão conseguindo emprego. Indicando, então, esse bom período para ocupar vagas de trabalho. E mostra também que as pessoas que têm ensino universitário conseguem muito mais, ou de uma maneira muito melhor, o emprego daqueles que ocupam hoje apenas a faixa de ensino médio, que não conseguiram se informar, que não conseguiram terminar os estudos. Mesmo assim, essas pessoas com atividades que não demandam tamanho conhecimento, também têm conseguido se incluir no mercado de trabalho. E por isso, esse momento positivo. A pesquisa também mostra outras desigualdades, que, se a gente for olhar para o desemprego, homens estão menos desempregados do que mulheres. Brancos estão menos desempregados do que pretos no Brasil. Então, são várias camadas que a gente vai olhando e entendendo de que maneira está funcionando a empregabilidade aqui no nosso país. Fala, Piperno. Eu acho que vocês três têm muita razão nisso. E você, por exemplo, cita questões estruturais no Brasil, que elas são inteiramente verdadeiras ainda, infelizmente. O que o Segre falou faz todo o sentido, e que o Alan também. Porque, veja, é muito... Aliás, foi muito oportuno a gente tocar nesse assunto, e mais ainda o Segre falar na questão da educação, porque ontem também saíram os números do IDEB. E os números são vergonhosos para o Brasil, se a gente considerar a média nacional. E mais ainda para estados muito ricos, como São Paulo, por exemplo. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul, os quatro maiores, eles estão, por exemplo, muito atrás, um pouco atrás na média, Ceará e Pernambuco. Agora, o Segre sempre cita o caso de Santa Catarina. Santa Catarina, paradoxalmente, tem bons números. E 3,6% de taxa de desemprego. Então, aí que eu queria chegar, provavelmente, um Estado que consiga melhorar a sua nota no IDEB, sua avaliação no IDEB, eu acho que com o tempo ele também vai se credenciando para reduzir a sua taxa de desemprego, não apenas reduzir, para gerar empregos mais qualificados. E isso, aí sim, isso é uma visão de longo prazo. E lá na frente, a gente vai sentir essa diferença. Fala, Zé. A taxa de desemprego, ela é importante porque ela mede ali um ritmo da economia. Mas ela esconde alguns detalhes, como, por exemplo, desalentados, são os que não procuram empregos. Eu vou falar do que eu vejo na prática. Eu converso com empresários e o Congresso Nacional nos dá a possibilidade de conversar com muita gente que vai e tal. E eu converso com o dono de um bar que tem um funcionário e a reclamação é muito grande porque não está encontrando funcionário. E converso com grandes empresários que têm 30 mil funcionários e a reclamação é a mesma, dificuldade de contratar. A conclusão que eu, Zé Maria, o data, Zé, chega, é de que os salários estão defasados. Então, eles preferem não trabalhar por salários, salário mínimo, por exemplo, porque recebem o Bolsa Família. Então, assim, a diferença é muito pequena. E, por outro lado, eles vão em busca, e isso está acontecendo, está mudando, é uma mudança de perfil do trabalhador brasileiro. Estão criando pequenas empresas, o MEI ajudou muito isso, fazendo o bico, aumentou muito o número de trabalhadores autônomos no Brasil, e isso vem aumentando dia a dia, e isso acaba mostrando esses números aí. A economia, senhores, ela é de ciclos, e os ciclos, eles não obedecem eleições nem presidentes. Nós estamos num ciclo positivo, não há dificuldades internacionais e tal, por isso que eu não gosto de dizer que o Brasil está feliz, porque está crescendo nesses níveis. Tem que crescer muito mais, tem que desejar muito mais. Mas o importante mesmo é a massa salarial, que cresceu um pouco, não cresceu muito. Isso é importante, que é o tamanho dos salários. Então, esses números são positivos, mas eles escondem dificuldades.